Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no canal Arquitetura Digital do grupo defprojetos.com.br e hoje vamos falar um pouquinho sobre como você faz para saber quando que você vai gastar de material para pintura na sua casa quanto que você vai gastar de dinheiro para pintar a sua casa, tá? Nós vamos falar aqui de material, mão de obra aí já é um outro assunto, tá? Já é um outro assunto para um outro vídeo, tá? Às vezes você mesmo vai fazer a sua pintura, então aqui você já vai saber como fazer o orçamento e é de uma forma fácil e automática que as empresas fornecem para a gente no site delas, tá? Se você está gostando do vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal que a gente está sempre dando dicas aqui de arquitetura, construção, projeto de imóveis, entre outras coisas aqui no canal, tá ok? Se inscreva no canal, curta, já deixa seu gostei aí para ajudar a gente, beleza? Bom galera, nós estamos aqui no site do defprojetos, tá ok? Então só para vocês entrarem lá, é defprojetos.com.br E tem várias dicas de arquitetura e pintura e móveis, móveis para você fazer nos sistemas. Tem várias coisas bacanas aqui para vocês irem trabalhando aí e aprenderem bastante coisa com o nosso site. A gente ajuda vocês a entender várias coisas da arquitetura e do design interior e de decoração, tá ok? Mas vamos para o que interessa. Galera, nós vamos entrar aqui no site da Souvenir, que é Souvenir.com.br, tá? E lá vai ter o cálculo de tintas, tá? Basicamente aqui a gente inicia o trabalho para saber de quanto você vai gastar na sua casa para pintura, tá? Então a gente tem aqui, ó, ele quer que a gente defina os locais onde vocês vão ser pintados, tá? No caso a gente vai trabalhar aqui com a pintura de parede, parede comum, tá? Mas a gente tem aqui, ó, madeira, metal, piso, teto, gesso, enfim, são coisas específicas de tipo de tinta que a Souvenir oferece para vocês. Mas a gente aqui vai trabalhar com o básico para vocês saberem como fazer esse cálculo de material que vai ser usado, de pintura que você vai usar, de tinta que você vai usar no seu apartamento, casa, entre outras coisas, tá? Bom, então aqui a gente vai colocar a parede, tá? Ele está perguntando aqui para a gente se ele quer, se você quer um efeito decorativo ou somente pintar. A gente aqui vai querer somente pintar. Então aqui ele já pede para a gente escolher o tipo de tinta que a gente vai usar, tá? Eu gosto de usar sempre aqui nos meus projetos aqui no escritório, essa Souvenir Max Rendimento. Porque ela rende bastante, ela rende bacana, é um produto interessante e eu gosto, tá? Eu tenho sempre ela aqui no meu almoxarifado para trabalhar com o pessoal nos projetos de casas que eu acabo fazendo aqui na casa. Então aqui ele dá toda uma tabelinha para você e uma calculadora automática aqui, tá bom? Então a primeira forma que eles dão para a gente pintar aqui de pintura é o cálculo de área, tá? Esse cálculo de área é o cálculo de área total da sua casa. Vamos supor que você tem a sua planta na mão e você sabe exatamente qual a área em metros quadrados que você tem na sua casa, tá? Nem todo mundo sabe isso, mas vamos tirar a dúvida aqui, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, nós temos uma casa de 100 metros quadrados, tá? A gente vai dar um próximo aqui, ó. E ele pede para a gente solicitar o tipo de acabamento, né? Paredes, massa corrida, tal, reboco, textura, tal, fibra de cimento. A gente já dá aqui, ó, um clique lá naquela opção e ele vai dizer para a gente que a gente vai usar seis latas para pintar uma casa de 100 metros quadrados, tá? Então vai dar duas demãos, tá ok? E aí a gente pode também fazer aqui, né, com uma demão só, com três demãos e assim vai, tá? A outra forma que eles nos dão aqui, eu vou dar aqui uma atualizada no site, tá? Vou entrar em parede, somente pintar, né? E aí eu vou escolher lá de novo a tinta que eu gosto de usar, né? Que é a Max Rendimento, tá? E aí ele fala para a gente aqui, ó, caso você não saiba a área de pintura, calcule abaixo, tá? O que ele dá para a gente aqui, ó? O número de paredes, né? Qual o tamanho das paredes ou superfícies serem pintadas, tá? Então, ele pede para você a altura da parede, vamos pôr aqui 3,50, tá? Vamos pôr aqui 3,50. E a largura da parede, vamos pôr 5 metros, tá? Pronto, opa, não, 5 metros. Vamos lá, aqui de novo. 5, 5 metros, pronto. Aí é lógico o que acontece. Você vai ter que medir as quatro paredes, né? Então, vamos pôr aqui, opa, vamos pôr 3,50, né? 3,50 por 5, pôr mais uma parede aqui, ó, 3,5, né? De novo aqui, 3,5, 5,0, tá? As quatro paredes e tal. E aqui já deu aqui, ó, tá dando uns 5,52 metros quadrados. Tá vendo que ele tá somando, né? 3,5 e 5 metros de largura, tá? Então, pronto, fechou. Então, eu tenho aqui um ambiente de 70 metros quadrados, tá? Na soma do programa aqui. E aí, ele pede pra gente tirar as janelas. Vamos supor que eu tenho uma janela de 1,50. Opa. De 1,50. Ô, caraca, não tá entrando o número aqui, peraí. 1,50. Tô colocando 2, é. 1,5, pronto. 1,5 por 2. Ah, uma janela bem aí, bem grande, tá? Definindo isso, eu vou colocar aqui também outra janela, né? Vamos supor que o local tem duas janelas. Eu vou pôr uma de 1,50, né? Por 2 metros quadrados. Beleza. Eu vou dar aqui um próximo, né? E selecionar o tipo de acabamento. Vou colocar a parede na escorrida e ele fala pra gente que nós vamos gastar 4 latas dessa parede aqui. Aliás, nesse quarto, nesse ambiente que a gente usou aqui com as medidas que a gente colocou, né? Que deu 70 metros quadrados lá naquela soma, né? Que então vai dar 4 galõezinhos desse aqui de tinta, né? Vamos voltar agora, de novo aqui no... Voltar em parede, somente pintar. Escolher a tinta que a gente quer usar. Você pode escolher qualquer tinta dessa aqui. A forma de fazer vai ser a mesma. Eu vou colocar aqui, ó, 100 metros, né? De novo, 100 metros quadrados, né? Escolher o tipo de superfície. E ele disse pra gente que eu vou gastar uma quantidade de 6 galões desse aqui, tá? Do Souvenir Max Rendimento. Eu já fui aqui no Google e fui ver o preço desse galão, que é de R$29, tá? Então, é obviamente que se um galão desse custa R$29, a gente vai fazer R$29... Foi quanto lá o valor que deu? R$29,6, né? Vou fazer R$29,6, tá? Então, eu vou gastar R$174 em tintas, em tinta, pra dar duas demão de pintura no ambiente de 100 metros quadrados, tá ok? Eu aconselho sempre a gente colocar um galãozinho a mais, tá? Um galãozinho a mais. Então, são 7 vezes R$29. Vai dar R$23, tá? Porque nunca é demais você ter a tinta sobrando, né? E aí depende de você, tá ok, galera? Bom, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí com esse cálculo de tinta, né? E isso vai ajudar vocês também a economizar nas tintas aí quando o pintor for aí, tá ok? Lógico que esses valores que a gente colocou é só do material que você vai usar pra pintar, tá ok? Falta, obviamente, a mão de obra do pintor, ou se você for fazer, for fazer você mesmo, não tem problema. Esse é o tanto de tinta que você vai usar na sua casa, tá beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um gostei aí no canal pra ajudar a gente aí com esse trabalho que a gente vem fazendo, tá ok? Se inscreva no canal e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até mais!